Chame todas as mulheres porque agora eu, Jota Júnior, vou dar dicas de sapatos aqui na Passo Certo. Sapatos incríveis, sapatos confortáveis, as melhores marcas você encontra aqui. Pra ele, pra ela, pra toda a família. Deixa eu mostrar isso aqui. Que sandália bonita essa, hein? É visano? É visano, olha só que elegante. Com isso aqui a mulher fica elegante demais, não fica? Tá chegando aí dia dos namorados, sonho de consumo das mulheres é ganhar sapatos. Não pode ser qualquer sapato, tem que ser sapato de qualidade. E isso você encontra aqui na Passo Certo. Toda semana eu mostro, toda semana. Por que que eu mostro toda semana? Porque aqui chega novidade toda semana. Aqui todos os lançamentos chegam primeiro, entendeu? Por isso que eu mostro aqui. Você pode me acompanhar através do meu programa, através das minhas redes sociais. Se você digitar Passo Certo, você também acompanha através das redes sociais da Passo Certo. Agora, a coleção masculina também é incrível, né? Sapatos bonitos, confortáveis. Tênis, olha esse All Star. Converse All Star. Que bonito, hein? Elegante, não é? Fica estiloso, o homem fica bonito, estiloso, né? Tem também esse sapato social. Tem também tênis, sapatênis. Sandálias, chinelos, pra você ficar em casa, pra você passear, pro lazer, pra você se divertir. E tudo isso você pode pagar em até seis vezes. Sem juros, sem acréscimos. É aqui na Passo Certo. Minha loja preferida, viu? Minha loja preferida, é. Avisa lá depois pra diretoria mandar pra mim esse All Star. Eu vou querer um número 39. Mandar entregar lá em casa. Passo Certo aqui na Afonso Pena 162, né? Dia dos namorados chegando aí. O homem também gosta de ganhar sapatos aqui da Passo Certo. Não é?